Depois de ter pego a minha primeira fruta, que no caso era a Falcon, eu acabei me complicando um pouco e o meu jogo acabou caindo. E eu basicamente perdi a minha Falcon. Então eu simplesmente fiquei farmando money por aqui, né? Até porque eu não gosto de perder. Quem gosta de perder? Existe uma grande diferença entre gostar de perder e saber perder. Eu sei perder, mas eu não gosto de perder. É ruim, eu gosto de vencer, não gosto de ser. Derrotado. Então, o negócio é o seguinte. A gente já vai ali direto pra Ilha dos Mamacos, porque eu já juntei money o suficiente pra gente girar uma nova fruta. Isso não era intencional, tá certo? É algo que realmente eu não gostaria que acontecesse, mas infelizmente acabou acontecendo. E a nossa jornada, né? Infelizmente, vai atrapalhar um pouco. Tipo, por um lado é bom, né? Porque eu não queria a Falcon. Mas, por um lado, é ruim, porque eu acabo meio que descumprindo o que eu prometi pra vocês. Mas eu juro, tipo, não foi culpa minha. O jogo caiu. Eu tirei a thumb e o jogo caiu. Aí eu perdi minha fruta. Eu não tenho culpa, tá? Eu não tenho culpa. Na verdade, eu tenho. Porque se eu tivesse comido... Ai, mas acontece, tá? Agora já foi, tá? Não foi intencional. Cara, se for pra mim ter a Falcon, vai vir a Falcon novamente. Então, tipo assim... Eu não tenho problemas perante a isso. Mas, cara, eu tô ansioso e tô torcendo pra que venha uma fruta melhor, né? Porque tá ligado. Então, já vamos subir aqui e vamos começar a torcer. Cara, olha, já era. Vou girar aqui e vamos ver que fruta vai vir. Terremoto? Tô ok, ok. Oxi. Nossa, que eu falei que susto, mano. Ela, tipo, tava... Ela tava... Ela tava transparente, mano. Tipo, eu falei, nossa, quer ver que aconteceu alguma coisa? Mas, no final dos contos, não aconteceu nada, tá? Então, vamos lá. Que eu já vou comer ela aqui, porque a gente não vai perder tempo. E o negócio é o seguinte, tá? Como eu não gosto de perder tempo e eu já quero também fazer algumas coisas. E eu, como sou uma pessoa esperta, né? Uma pessoa aí habilidosa, uma pessoa que eu já tô querendo fazer algumas coisas. Vocês podem ver... Ah, deixa eu fazer assim que eu acho que é mais fácil. Não, 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 não. Não salvei, nem sei de perante, achei que eu tinha salvo lá. Eu simplesmente tô aqui com a minha conta. E, cara, pelo fato de eu ter perdido as frutas, eu já vou apelar, tá? Eu já vou apelar e o negócio é o seguinte. Olhem, apenas olhem pro que vai chegar ali. Então, a gente já vai fazer o seguinte. Vamos comprar aqui. E pronto, a primeira compra já está sendo feita. Vocês logo já vão entender o que está acontecendo. E... Bem, vamos ver... Vamos lá. Caramba, vai logo, que demora. Ó, ó o próximo. Ó o próximo vindo, ó o próximo vindo. Ó o próximo vindo. Não, respeita. Nossa senhora. Isso lá se foi que até deu robux que eu tinha. Mas agora nós simplesmente temos o dobro de maestria, o dobro de money, tá ligado? A gente tem tudo. Eu poderia dar mais... Deixa eu ver. Cara, eu não sei o que eu pegaria. Se o dobro de chance de drop ou o barco mais rápido. Aí eu já não sei o que eu faria. Deixa eu ver se dá pra comprar os dois. Porque eu acho que vai ficar faltando, tipo, alguns robux... Tipo, vai ficar... Mano, fica faltando 49 robux. Pera, não. 39 robux. Meu Deus do céu. Ah... Cara, grande dúvida. É que vocês não estão vendo agora. Mas eu dou o dobro de chance de drop ou o barco? Não, é sério. O negócio aqui é tristeza, cara. Tipo, ó. Se eu comprar aqui agora e dar como presente aqui, ó. Vai ficar com 311. Tipo, vai ficar faltando pouquíssimo. Aí complica a situação. Será que eu consigo arrumar um jeito de conseguir alguns robux? Meu Deus. Eu acabei de dar um jeito aqui. Eu acho que vai dar pra lançar tudo de presente pro outro aqui. Vamos ver. Presente. Olha lá. Vai sobrar 5 robux ainda. Vamos lá. Mandei. Perfeito. E eu também vou mandar outro. Mano, eu comprei tudo. Eu comprei tudo que dava. Obviamente tem mais coisa pra poder comprar. Mas eu não sou muito louco, não. Pronto. Sequei o meu robux. Meu Deus do céu. Mas agora o príncipe Naruaito simplesmente está com o dobro de maestria e o dobro de money, mano. O que que isso significa? Bom, se vocês já viram eu pegando um baú de prata, vocês já podem ter percebido que, tipo, ele dava mais ou menos uns 200 de money, 300 no máximo. Agora, mas pera. Eu peguei o dobro de money, não peguei? Mano, será que eu comprei errado? Não. Foi o primeiro que eu peguei? Você já possui esse passe, tá vendo? Oxi. Mas por que que não dobrou o valor do baú? Pera. Pera, só falta me sacanear que o baú não vale. Mas de qualquer jeito já é um adianto, né, mano? Nossa, eu jurava que os baús, eles davam o dobro. Não, agora eu fiquei chateado. Agora... Não, se isso realmente for verdade, eu fiquei chateado. Pera. Tá, deixa eu subir ali pra poder pegar o baú aqui em cima. Deixa eu ver. 984. Cara, de fato, eu sempre achei que o baú a gente ganhava o dobro de money. Mas pera aí, isso daí era pra acontecer assim? Tá certo, produção? Tá, 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 tá certo? Me... Aí sacaneou legal. Aí sacaneou legal. Eu estava na esperança aqui de conseguir outras coisas. Nossa, agora eu fiquei triste. Mas pelo menos agora a gente tem o dobro de maestria, né, mano? Deixa eu... Nossa, agora, agora, agora deu uma... Bom, de qualquer jeito ali, quando a gente concluir a missão, a gente vai ganhar 7 mil de money ao invés de 3 mil. Isso, tipo, isso de fato é bom. Nossa, eu não tenho nada de dano em fruta. Nada. Isso aí é vergonhoso, tá? Isso aí eu tenho que assumir que é vergonhoso. Eu não tenho nada de dano de fruta. Ai. Sai fora. Sai fora. Com licença. Nossa, eu nunca falho, meus amigos. Esse jeito aqui que é a combada maligna, não tem como não, ó. Agora, eu ganhei o dobro de money, ó. Ganhei o dobro de money, tipo, dos cabrinhos ali. Já upei até mais um de maestria. Nossa, isso aqui com certeza vai facilitar a minha vida. Até porque eu passei em essas coisas, meu amigo, é muito difícil, tá? Não desmerecendo quem faz isso. Olha, quem faz isso, meus parabéns. Inclusive, eu já fiz isso, tá? Em muitas contas, eu já fiz isso. Mas que isso aqui, tipo, me ajuda muito é, assim, surreal. Eu tô falando que eu já fiz isso, tipo, em outras contas, né? É... Cara... Deixa eu fazer... Deixa eu fazer o negócio... Ai, calma. Beleza. O bom que a gente pegou o dobro de money, que eu acho que com esse dobro de money que eu acabei de pegar, vai dar pra gente fazer uma coisinha. E hoje eu vou aproveitar pra ir farmando um pouco, pra poder pegar... Opa! Pra poder pegar... É... O pau, uns leves e ganhar maestria pra poder colocar na fruta. Tipo, eu poderia dar um reset status? Poderia. Mas no dia que eu quiser ser espadachim, né? Tem opção. Mano, não dá nada de dano. Tá, deixa eu já dar uma girada assim. De vez em quando eu perco a paciência, tá? Porque ficar fazendo isso aqui toda hora também é um pouco chato. Aqui... Não, eles estão com pouqu... Nossa, eles estão com pouquíssima vida. Toma um soco. Tipo... É algum dano, tá? Por isso que eu acabo usando a habilidade. Tá, ok. Derrotamos. Ó! E 24 mil de money. Pronto. 24 mil... 427. Pera, é isso que a gente precisa? Ah, agora eu posso colocar a ponta em fruta aqui, que era o que eu já entendia desde o princípio. Tá. Agora eu tenho uma dúvida. Será que eu consigo comprar o que eu tenho em mente? Tá. Agora que a gente vai ver se realmente é verdade. Chegando aqui, eu já posso simplesmente vir falar com o Ability Teacher. Eu não quero comprar o Air Jump, mas eu quero comprar a Aura, que é 25k. Tá. Não tem problema. Aqui tem um baúzinho aqui de ouro. E pelo menos ele a gente já compra, né? Que é 25k, a gente já consegue aqui. E, ó, perfeitamente perfeito. É só a gente vir aqui em Aura e a gente já tem o Haki. Ou seja, mano, o papai já tá blindado, o papai já tá cheio das coisas. Eu não sei por que eu ando com aquela caranga velha ali. Sendo que... Só me dá um minutinho aqui. Só me dá um minutinho. Opa, beleza. Tá. Onde tem mais baús mesmo? Acho que tem um dentro dessa casa aqui. Tá legal. Eu só preciso de mais um baú. Eu não lembro onde tem... Tem outro baú aqui? Cara, agora tá de sacanagem. Eu acho que não tem mais baú aqui. Tá, e se eu derrotar você? Nossa, ele é muito mais forte do que eu, mano. Nossa, eu não dou dano. Dou dano nenhum. Sai fora! Ai. Ai, vida de pobre... Mano, pô... A vida de pobre não é fácil. Ai, mano, é triste. É triste porque a única coisa que eu queria fazer era comprar um barco da minha Game Pass, mas nem isso eu posso fazer. Tipo, é o Nanabolt aqui, ó. Nem isso eu... Meu Deus do céu. Eu compro um negócio de money e eu não tenho money pra andar com o barco. Enfim, isso daí também é só questão de tempo porque logo, logo a gente vai ter tudo. E daí, meus amigos, eu quero ver quem é que vai falar que a gente é pobre, que a gente não tem nada. Ai, meu Deus do céu. O cara ali que veio me atacar. As coisas vão dar certo. Pode acreditar. E aí, meu Deus do céu. Obrigado.